E agora vai partir o Tepaula, camisa número 8, Grandalhão, jogador de meio campo da equipe americana, ele contra Giovani, chegamos a marca de 42 minutos, vem Tepaula, perna direita, partiu pro gol, Tepaula, camisa número 8, perna direita, bateu firme, sem chances pro Giovani. Escanteio cobrado, Tepaula, gol! No cruzamento do Tepaula, ele antecipou a marcação, escorou de cabeça e a bola vai morrer no fundo do gol do Barbato. Abriu lá na frente para o Tepaula, o América vai chegando dentro da área, partiu pra cima do seu marcador, boa jogada, fez o cruzamento, vai pintando o segundo. Música Tchau, tchau. 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 Tchau.